Ei, sério, você tá uma estrelinha, hein, véi? Não é, mano, os caras... Eu sou bom, eu sou o melhor jogador aí, mano. Mano, os caras é nível 7, mano. Você é mó, você é bom, otário. É, mano. E daí que os caras é nível 7, mano. O Cross aí é nível 2 e levou 3 caras aquela hora. Ela ganhou meu mal, mano. Ganhou a partida. É. Não, quero ver o Stary matar todo mundo agora sozinho, otário. O cara é preconceituoso, né, mano? Otário. É, o Stary estágio é assim, cara. Vai ter que sofrer. E traz um café. Ô, Lipo, eu vou mandar uma mensagem, hein, brother? Deu um apagão na minha cidade, tá geral sem luz. Ainda bem que aí só tem 10 habitantes. Mas, se ele mandasse pra mim, eu falava, você fodeu. Mas, o Stary, pode ter certeza que você não vai sofrer nem metade do que o Doctor sofreu na mão do Igor, cara. Nem metade. Nossa, teve dia aí que a gente tava gravando, que eu achei... O próprio Bruno também sofreu. Teve dia que a gente tava gravando, que eu achei que os caras iam tretar, viado. Que bagulho era até isso. Era loucura, né? Zoeira pra caralho. Porque aí, os caras releva, né? Tem que relevar, né, tio? A zoeira... Está aí na nossa vida, pra não ter limites. Puta, eu coloquei o iPhone e travou tudo aqui, tio. Que isso? Mas tem que aguentar a zoeira, pô. Não pode ficar bravo, não. Porque a zoeira... Ah, amigo, essa está presente em todas as horas. É a prova. A internet... A internet é má, Stary. Você tem que passar por essa prova. Não, mas o Doctor ficou famoso e não deu um pé na bunda do Igor, não, né? Não. Aí, tá vendo, Stary? Nossa, o Stary vai... O Stary vai cuspir na nossa cara. Não, o Stary... Eu sei, eu tenho certeza. Ó, passou um correndo aqui. O seu drone achou uma bomba. Embaixo. Embaixo. Eu não tenho ideia do que eu estou falando, só vou correndo. Está aqui, hein, amigo. Está voltando. Vai bugar meu carrinho, filha da puta. É o Doctor. O Doctor não é mais. Olha aqui. Vai me ver. Ele vai me ver, certeza. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Par de beijo nessa porra, filha da puta. O B2 está para baixo. Cuidado com uma rotada aí do nível 37 lá. Embaixo? Quem está com a bomba? Stary só, com a bomba, Stary. Com a bomba? O Stary, pera aí. Bora plantar. Bora plantar na A aqui, mano. O desativador não está mais... Ô, não, não. O Cross. Cross, vem cá. Vem cá, vem cá. Tem uma escadinha aqui, ó. Vem cá. Estoura essa parede aqui, ó. Estoura e sai de perto. Pô, atira na parte de baixo da porta ali, pra mim, Stary. Pra estourar o jammer. Está bem no pé da porta ali. Eu vou, eu vou. Pera aí, eu vou. Aí, já foi, já foi. Tem cara aí, Dri? Mano, não tem ninguém dentro da A. Não tem ninguém dentro da A. Vem, 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 rápido. Vem rápido, que eu quebro aqui, ó. O buraquinho. Vem, 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 vem. Vai, abre a porta. Abre a porta e planta ali, Stary. Abre a porta e já planta ali. A porta não. Vem, Stary. Vem, Stary. Vem, Stary. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Não, aí é fora. Aí é fora do bomba. Aí é fora do bomba. Estoura a porta, entra na A e planta, Stary. Tem que ter uma. E é um cara, eu te aviso. Já planta aí, já. Já planta aí, já. Pode plantar. Não tô mais vendo, não tô mais vendo. Sai do carrinho, tô olhando a poupa aqui. Então vai. Hora de brilhar aí, filha. Agora os caras, agora os caras vêm tudo babando, mano. Não pode matar ele. É muito engraçado, mano. Olha lá, olha, vem tudo babando, mano. Nossa senhora, essa foi linda. Geral babando. Mano, eu matei dois ali. Foi lindo. O outro quase morreu pro carrinho. Na moral, ele nem olha pros lados, mano. Ele tá encorrendo na direção da... Não, o maluco jogou o Poison, eu só esperei. Só que sabia que ele ia ruxar. Joguei uma granada no caminho, matei outro. Esse jogo tinha que ter bagulho pra achar do mesmo nível, mano. Não, não tinha não. Deixa assim que tá bom. O cara foi um porra, ele ouviu a história. Tá vendo como o Stare é preconceituoso, mano? Não quer jogar com um cara ruim. Não, é, mano. Isso aí é o correto, velho. Tu é nível 70, 80. Patife também, nível 100. Como é que vai fazer? Pegar um cara nível 7. Tô no 40. Me respeita aí, rapaz. Eu não quero jogar com você, Patife. Quando eu tiver no 100, eu sou imensurável nisso aqui. Me respeita. Puta, isso aqui é muito difícil de proteger. Eu odeio proteger o cenário. A gente reporta aqui. Cross, dropa aquela parada, ó. É, time, agora é de segurar. Vou tentar marotar, foda-se. Cinco segundos. Tá me reforçando aqui, ó. Tá me reforçando aqui, mano. Eu já usei o meu. Eu já usei o meu também. Eu já usei o meu também. Eles não acharam bomba nenhuma. Olha, eles estão vendo tudo nas minhas costas aqui. Estão vendo tudo pelas minhas costas. O cara destruiu a câmera sem nem marcar, ó. O cara já está falando do maluco aí. Vou marotar aqui, Drizzy. Dá pra marotar, dá pra marotar. Eles estão subindo aí. Eu vou esperar eles chegarem aqui, ó. E a história terminada vai pegar todo mundo nas costas. Olha, já está aqui já. E é um shield. Cuidado, Patife. Estourou aqui, estou aqui. Estou vendo. Ele pula. A hora que ele pula, eu pula. Correu. Está atrás. Pulou para trás. Tem que bater aí, Patife? Eu estou quebrado aqui. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Está onde, sério? Na porta. A única porta que vem lá de fora. Tem um carrinho vindo aí, Patife. Carregando munição. Queria dar uma volta de subir a escada, velho. Vai dar pra pegar os caras tudo de costas. Embaixo de mim. Cruz, aqui. Aqui embaixo de mim, Cruz. Onde você está mesmo? Opa, vi Teter aqui. Ah, caí. Cai, 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 cai. Nossa, lá do lado, aí, Drizzy. Minto pela janela. O cara está na A. O cara está na A. Dentro da A. Atrás da bomba. Não, atrás da bomba. Pai, Drizzy. Boa, cara. Agente inimigo vivo. Basta o maluco. Por que o maluco não mata? Atrás da bomba. Pai da puta. Boa, Drizzy. Caralho. Missão aliada bem sucedida. Uh. Foi boa, time. Mas também. Caralho, eu nem vi. O Jornal já matou esse cara, velho. Ele viu. Mano, a arma do Teter tem um mínimo de recuo, né, velho? Já repararam nisso? É boa. A arma do Teter é uma das melhores, né? Boa, caralho. A arma do Marretão é absurda. As duas dele. É, as duas dele são, porque uma dele é igual a do Martelão. Nossa, a do Martelão é absurda, velho. Que arma foda. Vai tomar no cu. Ela é forte, mas o recuo dela é muito forte. Ah, fi, mas não tem recuo aqui, não. Só headshot, só. É só uma cabeça ainda. Você mira no pé e atira. Um tiro pra lá na cabeça. É só do headshot com essa porra. Eu normalmente FPS, eu jogo sempre com a vida baixa, velho. É demais. Eu quero que todos vocês vão tomar nos seus devidos cus. Ai, cross. Por que, cross? Por que você tá triste? Porque eu quero dormir, caralho. Mas não dá, amigo. A gente tenta dormir. Tá um mês tentando dormir aqui, não dá. É no mesmo lugar que a gente tava. O Johnny localizou uma bomba. Ó, tem um vagabundo comigo, hein? Vai, cross. De blade, cross. De blade, cross. Ele tá correndo atrás de você, cross. Tá correndo atrás de mim? Mas que babaca. É seu fã, cara. Eu vou dar autógrafo nem tirar foto. Sai fora. E nem vou ajudar seu canal no YouTube. Ele pode sair daqui. Cuidado com a marotada, hein, time. Não dá a cara de ficar muito rápido, não. O Driss, pera aí. Eu vou quebrar aqui. Eita, eita. Cuidado aí. Ó o cara aí. O cara tá aí, Driss. Sim, sim. Comba de câncer ativada. Dá pra pegar um pezinho aí? Ele saiu. Ele correu pra dentro da sala. Não, não vende não, Patti. Pera aí. Desculpa. Desculpa. Boa, Zé. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Pô, Driss, e caralho. Deixa pra nós aí também. Pô, eu tô ouvindo o passo pra caralho aqui do meu lado. O cara tá sambando lá dentro, mano. Ah, do nada. Quase que eu mato o Doc, mano. Bosta. Caramba, olha a posição desse cara aí, Driss, que ele morreu. Tá fazendo um balerte. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. Pera aí, me dá um carrinho aqui, Cross. Dá a cover aí. Drone pronto. Driss, marquei, 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 marquei. Tem um atrás ali da manhã. Tem munição, acabou munição da minha sniper. Pera aí, tem dois ali, ó. Tá na direita aí, Pati. Tá na direita aí. Ai, fodeu. Mano, fodeu. Peguei, 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 peguei. Tem outro Cross, tem outro Cross. Peguei outro, peguei outro. Tá na direita, Pati. Matei mais um. Filha da puta, me pegou. Tá atrás da... Tá no micro-ondas, gente. Que porra é. Aí o buraco aí, Pati. Matou. Tá para ti. De novo? 3x0? Tem um aliado bem fixativo. Porra, time. Não tá dando graça, hein. Tá complicado. Olha esse martelado errado aí Caralho, jogo foda da porra Não quero dormir mais Não vamos dormir não Esse cara quer revante Esse cara quer revante? Tá caralho É, tem revante Chega, deixa o seu like Um beijo, fui